E quem passou pela avenida Rio Branco na Praia do Canto hoje pela manhã se assustou ao ver um cerco policial ao redor de uma farmácia. O esquadrão antibombas da Companhia Independente de Missões Especiais da Polícia Militar foi acionado para verificar uma suspeita de material explosivo. Segundo a PM, um funcionário da farmácia acionou a polícia que foi até o local. Os policiais constataram que o material se tratava de um simulacro de explosivos e não oferecia riscos. Um susto e tanto para quem viu a cena.